fio tá Fala fio de quem que você é fio de quem que você é FioLÔ xA Nossa sem vergonha �νú, onde para e onde ? você é fio está o que . pular essa civil outfits sua hãmn? cê é filho do que ? Isso é muito sem vergonha pois vãi, dá 2 mil anos que vão Fala fio de quem que vocês é Falafalafala É do Mildo, o Mildo, o Alvido da Conexão, os pés do Esquivo. O que é daqui? O que é o seu doido? Mais é do Alisto e do Triângulo Mineiro. Eu sou o seu coroné. Aqui aparece o Alvido do Mildo. Está muito bem alongado. Eu vou falar muito, mas às vezes parece que não tem essa questão. Não tem essa questão. Tá bom.